Olá pessoal, bora fazer nossa caminhadinha da tarde, domingão à tarde, né? Estamos aqui, saímos de nossa casa agora. No conteúdo anterior, pessoal, nós mostramos como é que estava o movimento na praia de São José da Coroa Grande. O sol hora saía, hora se escondia atrás das nuvens, né? E agora são 16 horas e quase 17 horas, pessoal, e resolvemos dar uma caminhadinha. O tempo virou totalmente por aqui, né? O tempo deu uma virada. Inclusive, saímos de casa agora e começou a dar uma garoada. Está garoando bem. Estão vindo pelo cantinho aqui. E vamos ali na praia ver como é que está, né, pessoal? O tempo deu uma virada por aqui e está bem fresquinho, viu? Faz tempo que eu não vi a São José da Coroa Grande, nesse período da tarde, refrescar desse jeito. Então, vou girar a nossa câmera e vamos ali ver como é que está ali, né, esse entardecer aqui, nesse domingão aqui em São José da Coroa Grande. Lembrando que nós vamos postar esse conteúdo amanhã, né, dia 2, segunda-feira. Beleza? Olha aí, pessoal, a dona Cristiana encostou no cantinho aqui, que está dando a garoada. A chuva é gelada. Antes a chuva aqui era morninha, né? Agora está geladinha agora, né? E não é? Olha lá, olha o menino aranha ali, ó. O tempo agora à tarde deu uma refrescada boa. Então, e a hora que eu vim fazer o primeiro conteúdo aí, estava um calor gigante, né? Está friozinho agora. Eita, vamos lá, bora lá, vamos chegar. Vamos chegar próximo ali ao bairro litoral Rede Sururu e mostrar para vocês. Se der para a gente continuar, a gente continua mostrando um pouquinho mais, senão a gente encerra por aqui, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. Eita, mas confere lá, pessoal, no conteúdo anterior. Estava bem bacana, viu? A praia estava bem movimentada, bem movimentada mesmo. Nós vamos seguindo por aqui, aqui pelo bairro Rei do Sururu. Vamos, acredito que agora, né, hoje, a gente sempre faz essa caminhadinha aqui à tarde, né? Mas hoje nós estamos mais tarde ainda, né? Que geralmente a gente sai às 16 horas, né? 16 e pouco. Agora já são quase 17 horas da tarde. Vamos passando aqui pelo meio aqui do estabelecimento aqui do bairro Rei do Sururu. Olha aí. Eita, olha aí, ó. A bandeira do Brasil, a bandeira de Pernambuco, né? Essa bandeira de Pernambuco é bonita demais. E aí, Juan? Tudo bom, meu querido? Esse é o Juan. Beleza, nosso amigão aí. É isso aí, valeu. Opa! Parece que está querendo chover. Tio. Parece que está querendo chover. Chover. Parece que está querendo chover ou não? É mais ali, não. É mais ali, né? É, irmão. Tá bom, valeu. Aí Deus abençoe. Valeu, um abraço. Valeu. Eita. E aí, nosso amigo já passou um pouquinho de ponto, né? Bora lá. Olha aí, pessoal. Olha aí que bacana. Vamos seguindo aí. E olha aí, o mar deu uma recuada, né? Vocês podem conferir lá no conteúdo mais cedo, pessoal. Estava bem bacana. A água estava top, né? E ela continua top, pessoal. É por conta que agora não tem sol de jeito nenhum, né? E aí dá uma aparência aí que a água está escura. Mas não, pessoal. A água está bonita. Está bonita. Ao fundo lá, pessoal. Ao fundo lá está tranquilo. Mas deixa eu girar aqui para vocês, para vocês verem. É. Olha só. Olha só. Olha essa nuvem de chuva aí, pessoal. Olha para cá como é que está fechado, né? Mas bora lá. Vamos lá. Vamos caminhar. Vamos mostrar para vocês. Domingão. É de 1º de setembro de 2024. Amanhã vai ser postado esse vídeo no dia 2. Vamos seguindo. Vocês viram ali o Menino Aranha? É. É da vizinha, ó, figura. É todo faceiro quando ele coloca aquela blusa dele. Olha lá, ó. Olha o Menino Aranha também, ó. Ele fica fazendo gestos aí de Homem-Aranha. Ele é fanzaço do Homem-Aranha. Aí, ó. E aí, Menino Aranha, tudo bem? Eita figura. Aí, o pessoal já tudo recolhendo aí os seus... Oi. Eu vou mostrar minha beleza. Ah, então vamos. Então bora lá. Vamos lá. Lá você vai mostrar a sua velocidade. Vamos seguindo aí. Bora lá. Eita. Tá dando chuvisqueirinha aqui, pessoal. Mas nada que mole a gente, não. Mas vamos seguir até ali na frente. Se a chuva engrossar, a gente procura um lugar pra se abrigar. É só porque eu falei, ela tá aumentando. Olha lá a dona Cristiana correndo. Eita lasqueira. Vamos lá. Vamos seguindo. Opa. É, gravar o conteúdo com o celularzinho aqui, usando o braço como estabilizador, não é fácil não, pessoal. Aí, se Deus quiser, essa semana aí acho que resolve. Acho que o nosso estabilizador vai estar chegando aí. Espero que o pessoal tenha consertado, né? O nosso estabilizador deu problema. Como tava na garantia ainda, compramos pelo Mercado Livre. Aí mandamos de volta. O pessoal da loja lá, que nós compramos, mandou lá pra assistência lá, né? Vamos ver lá. Já era pra ser no máximo 10 dias, né? Já estava de volta. Mas já faz quase um mês. E agora o pessoal me deu uma resposta aí. Diz que já postaram o estabilizador, né? Olha ele aqui, ó. Olha o Juscelio aí, ó. Ei, Juscelio. Esse homem é fera demais. E aí? E aí, Sérgio. Hoje foi bom, né? É. Olha aí, pessoal. Esse aqui é nosso amigo Juscelio. Já é o segundo conteúdo do dia. No primeiro passamos aqui. Estava bem movimentado, né, Juscelio? É. Hoje deu um movimentozinho. Acredito que pra semana vai dar bem mais gente. É, né? Porque nunca a gente se resguarda, né? É a semana da pátria, né? É a semana agora, né? É. 7 de setembro dá muita gente. Beleza. Valeu, Juscelio. Vou caminhar um pouquinho. Já tá querendo chover, né? É, tá caindo. Tá caindo. O Juscelio que um pouquinho mais cedo, pessoal, eu encerrei o conteúdo e parti pra cá pra dar uma adiantada no vídeo. E já tomei aquele caldinho de polvo aqui, né? Eita, Juscelio. Juscelio é fera demais. Vamos lá, menino aranha? Valeu, Juscelio. Um abraço pra você, meu querido. Tá, pessoal? Esse aqui é o quiosque girassol que a gente recomenda pra vocês aí, viu? Valeu, valeu, um abraço. Olha só como é que está a nossa praia. Olha lá na frente lá, tá? Lá pros lados lá de Alagoas não tá chovendo não, viu? É mais pra cá, pessoal. Olha lá como é que tá se formando no tempão ali, ó. E vamos seguindo aí. Bora lá. Vamos embora. Olha aí, todos recolhendo aí os seus, suas cadeiras, né? Suas mesas. Recolhendo os guarda-sol. Então, pessoal, confere no conteúdo anterior lá pra vocês verem como que estava mais cedo aqui na praia, né? Tava bem movimentado, tava bem bacana, pessoal. Tava bem bacana mesmo. Vamos que vamos. Sempre, pessoal, sempre a gente faz aí essa caminhada aqui, né? E a gente gosta de registrar pra vocês, né? Pra vocês verem aí como é que está o clima, como que está o clima aqui em São José da Coroa Grande. Olha aí, dona Cristiana, produzindo conteúdo para o Instagram, né? Eita! Vamos seguindo aí, meu povo. Olha aí, pessoal. Eles estão passando aqui no bairro do 4 kg do nosso amigo Ivanildo. E ainda tem um movimento aqui, né? Tudo bom, meu querido? Beleza! Tudo bem, graças a Deus. Aí, pessoal. Aqui é outro local aí que a gente indica pra vocês também. Bar do 4 kg é o bar azulzinho, né? Lá do Juscelio é o amarelinho, o bar amarelinho, né? É o quiosco amarelinho e esse aqui é o azulzinho, né? Então, recomendamos pra vocês aqui também. Aqui é muito bom, pessoal. Bora lá! Eita! Pessoal, no conteúdo anterior eu produzi uns imagens aéreas aí. Ficou bacana aqui da praia, né? Ficou legal. Então, sempre que a gente pode, sempre que o tempo ajuda aí, a gente faz umas imagenzinhas aéreas aí. Bora lá, pessoal! E olha, pessoal, vocês podem ver que um pouco mais cedo a maré subiu. Olha aí! Pelo que a gente vê como tá molhada a terra aqui, a maré subiu até aqui em cima, viu? Bem próximo, bem próximo das barracas, né? Eu creio que não chegou a atingir não, mas chegou próximo aí. Olha aí, pela cor da areia aí, você vê que molhou bem aqui em cima, né? Então, a água chegou até aqui em cima. Bora lá, pessoal! Vamos! Pessoal, eu vou filmar esse escondidinho aqui. Diz ele que tá produzindo conteúdo ali, pessoal. Ó, ele gosta, viu? Ó, diz ele que tá filmando e ele vai falando. Olha lá, olha lá. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele e mostrar ele. Olha lá. Ele nem sabe que eu tô filmando ele, ó. Vai ele que quer filmar os cachorros. Esse dá a ver a figura, gente. Eita! Olha lá, pessoal. Vamos que vamos. Eita! E a chuva tá apertando. Então, chegando próximo aqui o nosso amigo Nildo. E a chuva tá dando uma apertadinha aqui, hein? Pessoal, daqui a pouco a gente volta pra finalizar o vídeo. Deixa eu me esconder aqui que a chuva apertou. Pessoal, então nós demos uma pausa, nos abrigamos um pouquinho aqui, né? No nosso amigo Nildo. E vamos chegar até ali pra já encerrar esse conteúdo. Esse é um conteúdo mais curto aí, que passamos só pra ver como é que tá a movimentação aqui na praia, né? Como é que tá esse entardecer aqui. Mas, né? Não esperávamos aí que ia cair essa chuvinha. E caiu uma chuvinha relativamente forte. A gente teve que nos abrigar rapidinho ali na... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tivemos que nos abrigar exatamente ali no nosso amigo Nildo. E tá assim, pessoal. A tarde aqui, agora calmaria total, né? Espero que essa chuva não caia mais forte. E espero que vocês também tenham gostado aí, né? A gente sempre tá mostrando pra vocês, atualizando vocês aí de como que está o clima, né? No dia a dia. Muitas pessoas estão vindo aí por esses dias pra cá, né? Então vai sabendo como é que está o clima aqui na região de São José da Coroa Grande. E chovendo aqui, com certeza chove ali em Peroba, chove ali em Tamandaré, né? Então, todos os próximos aí. Então o pessoal já marcou o seu passeio, né? Pra esta data aí. Então vai olhando nossos vídeos aí que a gente vai mostrando pra vocês. Tá bom? Beleza, meu povo? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, né? Nós não vamos deixar vocês sem conteúdos aí. A gente vai estar sempre atualizando vocês aí. Lembrando, pessoal, que essa semana começa aí a semana da pátria, né? A semana da pátria. E com certeza o pessoal das escolas, as bandas vão treinar aí durante essa semana pro dia 7 de setembro. E nós vamos estar mostrando pra vocês aí, beleza? Então fiquem ligadinhos aí e esperem até os próximos vídeos. É, meu povo! É o canal do MS para o Nordeste levando conteúdo pra vocês aí todos os dias. Beleza? Olha só, já está escurecendo, pessoal. Já está escurecendo. E nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! Eita! 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 Obrigado.